Pi, pi, pi! Pi piriripiriripiripi! Pi, pi! Pi, piriripiriripiriripi! Aí dá aquele pauso, assim. Tudo bem, Roberto? Tudo bem? E aí, tudo bem? Tudo bem, Roberto. Nós vamos, hoje, falar de... Among Us? Não, eu não aguento mais. Nossa Senhora! Ontem, meu sobrinho falou Among Us, eu dei um... Não quero mais saber de Among Us! Vamos falar de que hoje? Nós vamos falar de jornalismo, né, Roberto? Jornalismo, grandes entrevistas brasileiras. Sabe que eu sou jornalista formado. É verdade, pela faculdade de metodista. Um beijo para todo mundo, né, metô? E nós vamos falar de jornalismo. Eu adorei fazer jornalismo, mas eu não trabalhei muito, porque precisava ser sério, né? Aí eu ia fazer o jornal e falava assim, boa noite, faleceu hoje. Fulano de tal. O pessoal falou, que jornalismo errado. Aí não deu muito certo, né? E o dólar subiu, tipo, é raro. Aí o pessoal falou, não é esse tipo de jornalismo que nós estamos querendo. E aí eu vim fazer o Coisa Nossa, que é mais para mim. Falar assim, vai para lá aqui. Lá tem mais seu estilo. Vou dar um golinho no meu Guaraná Antarctica. Esse aqui não tem o Luciano Huck, vou desenhar ele aqui, ó. Ó, ó. Dá para ver? Eu adoro desenhar no Guaraná, assim, suado, né? Porque está geladinho. Desgraçado. Não põe isso, não. Guaraná legal, que não abre. Melhor... Aí! Esse daqui é o original do Brasil. Tem o original também de Osasco. Como refresca. Gostoso! Naná Luluvim, com todos os bordões para vocês. O que é a inscrição, Igor? Inscrição, canal, tudo aí embaixo. Gente, ó, o Guaraná é muito gostoso, ó. Disque Antarctica, você pode ligar lá, viu? Para falar com o seu Guaraná. É 0800-725-0003. Ou você entra no www.guaranatatica.com.br, tá bom? E você descarte seletivo. Porque você pode jogar isso aqui no lixo, viu? Quando acabar no lixo reciclável. Ou você pode fazer também colar de latinha. É muito legal também, tá bom? E tem um negócio que está aqui, bem pequenininho, que eu não estou vendo aqui. Ah, o Iguinho é 10. Olha, gente, cadê o Uber? O que nós vamos ver de jornalismo, hein? Cara, vamos começar com uma coisa assim. Você falou que já é jornalista. Vamos começar, antes de mais nada, mostrando que é perigoso ser jornalista, né? Sim, jornalismo é muito perigoso, gente. Tem muita gente que, quando vai abrir o Word para fazer um texto jornalístico, pode estar machucando o dedo no Enter. Então, vamos dar uma olhada aí em coisas perigosas do jornalismo. Vamos lá, iniciar programas, Diego, no computador. Chegamos até essa fontezinha de madeira, que o Câmera Nevosa mostra agora. Nossa, cadê? Meu Deus, que... Nossa, parece que eu que saí do buraco. Que coisa maravilhosa. Olha, ganhou o prêmio Nobel do jornalismo. Isso aí é o jornalismo mais arriscado. É lá do Siqueira, né? Eu assisti esse dia. Pior, olha que pena. Não sei se eu falo isso com amor ou com tristeza. Eu assisti esse dia que passou. E esse mesmo jornalista enfrenta muitos desafios, Igor. Eu trouxe mais um. Mais desafios? Vamos ver, gente. Esse aí que é o nosso, né? Sérgio... O Roberto Cabrini. Brasileiro, vamos ver. Na rua da Sanacre, no bairro Santa Inês. Que perigo! Nossa, gelou eu aqui. É um perigo ficar na beira, assim, da rodovia com microfone. Eu cantava muito karaokê nas rodovias. Eu tinha uma máquina de karaokê, a gente colocava no meio ali da bandeirante e ficava cantando. Músicas antigas. Aba, é roupa nova. Aí o pessoal falou, para com isso que é um perigo. Aí a gente parou. Mas eu entendo ele, é um perigo mesmo. Cuidado, jornalismo tem que ter calma. Agora sim, vamos para grandes entrevistas. Vamos começar com uma do Supla. Grandes entrevistas. Olha, o Supla, pessoal, quem não conhece o filho da Marta e do Suplice? Junto deu rock, né? E o Supla uma vez deu uma entrevista que causou polêmica. Deu o que falar. Causou buchicho, causou mimimi. Vamos ver. Não sei, nós vamos pôr agora. Olha o perigo que eu estou sofrendo. Essa mambaia do coisar, nossa, caiu aqui, ó. Eu quero voltar para o meu estúdio Zíglobe. Olha que perigo, deixa eu pôr ela de volta. Espera aí. Olha meu rabinho. Como refresco. Vamos lá, continuando a entrevista. É só o seguinte, é uma música que eu estou fazendo, ela se chama Kung Fu On You. Don't make me years, don't make me years, don't make me years, Kung Fu On You. É como vai ter um desenho animado, eu andando no deserto. Não estou falando Kung Fu mesmo, entendeu? Só que eu estou andando nessas ruas aqui de Cubatão, que eu acho... Sim, que é um perigo. Muito caminhão, Cubatão. Porque ela está e ela também está. Don't make me years, não faz eu usar Kung Fu em você, entendeu? Don't make me years, don't make me years. Essa entrevista foi polêmica, porque ele misturou Kung Fu com distanciamento social. E o repórter teve que se manter sério e não cair na dança. Porque se eu estou lá, eu não ia conseguir ficar parado. Eu ia cair no rock. Make me years, ia ser da hora. Cara, eu acho então que é importante que você assista um trechinho do clipe, pelo menos que ele gravou em Cubatão. Não precisa, não precisa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nossa. Blady Runner Brasil. Su, 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 su. Guaraná. Que linda mensagem. Um beijo, supla. Queremos você aqui, estamos no Guaraná com a gente. Chama o Supra para vir aqui. Ele fica ali, não precisa entrar. Só fica aqui convivendo com a gente. Mas se é muito... Ai, olha, nós vamos falar agora do quê, Roberto? Fala para a gente. Aí são reportagens de ajuda da comunidade, né? Isso é importante. Você como jornalista sabe disso. Pessoal, é muito importante falar para a pessoa que tem um buraco na rua, que tem um incêndio, que está tendo um gato, um angorá, que está mordendo as pessoas, arrancando os mamilos. É tão importante a gente informar o pessoal das coisas que estão acontecendo no bairro. E nós vamos mostrar agora nessa reportagem especial, exclusiva, que nós conseguimos na Deep Web. Vamos lá. Três, quatro horas da manhã, se a gente acordar atrasado, às seis horas já não tem mais. E assim a gente vai levando, a gente compra para beber, né? E muita gente que tem posto aqui ajuda, né? Nossa senhora, é o Matrix Reloader! Mas nem a bomba consegue chupar, ela passa a noite toda chupando no cano. No cano, quer que a água vim. Com a força da boca dela, é que ajuda a ajudar a bomba, a puxar água nesses canos. A gente passou aqui, não é nada fácil. A Dona Maria é o Matrix Reloader. Não chupo nos canos, não. Tem um vizinho meu ali, coitado, que os outros acham que ela está abuticada, de tanto chupar no cano para poder encher a caixa dele de noite. É verdade. Na minha casa também não tem força na água, a gente tem que pegar também e ficar assim... Minha mãe tem um bico para cá. De tanto que a gente fica chupando, porque não tem força a coisa da água. Bota de novo, só para ver a Dona Maria sendo de trás da mulher, como se fosse um espírito. E assim a gente vai levando. Eu nunca vi. Isso é inédito no Brasil. A pessoa que sabe, ó... Dona Maria, bota aí o editor, eu estou aqui. Agora bota aí o send me. Agora, Robi, nós vamos para uma coisa mais quente, né? O quê? Não sei, você que está com o roteiro na mão. O que eu vou falar agora? É duro o velhinho, né? É o nosso rock aqui do coisa maior. Vamos agora mostrar uma gafe jornalística. Porque o jornalista, ele é gente como a gente. Ele tem imperfeições também. Ele erra. Ele é ser humano, não é o robô. Não é que nem a Magalu, bota a Magalu. Ele não é a Magalu. Ele tem, pô, ele tem diarreia, ele tem, sabe, furúnculo. E ele erra. Vamos dar uma olhada aí, para ver. Posso mandar um abraço para o Fatma? Pode mandar. Saudade do seu jornal com bônus. Ela é marido dela, né? Muito obrigado, seu jardim, pela sua entrevista, tá aí. Ó, Fatma, manda um beijo para o bônner. Um beijo para o bônner para todo mundo aí do sítio. Vocês têm três filhos, né? Três meninos grandes, um beijo para vocês três. Para todo mundo aí, Deus abençoe todos vocês aí, pelo amor de Deus. Vem visitar a gente, aqui nós compramos uma leitura. Vamos matar a leitura para vocês. Um beijo, Fatma, um beijo, Boni, um beijo, Roberto Marinho, Grobo. Velho é maravilhoso, né? Eu tenho três numa caixinha, de tanto que eu adoro. Próximo vídeo. Ó, gente, agora nós vamos falar sobre o atletismo. O atletismo causa muita polêmica quando vai para o jornalismo, porque às vezes pode acontecer uma coisa assim, dá mal. Uma coisa dá errado. Dá game over. Vamos ver? Olha o atleta. Tá chateado? Não, tô felizão, né? Pô, fiquei sexto. Nossa! Nossa, como ele é um... Ele foi meio ríspido, né? Igual quando o Roberto fala, tá tudo bem, Igor? Nós já gravamos dez vídeos, quer gravar mais um? Eu falo, claro, Roberto! Com certeza! Eu gravo feliz! Olha, nós vamos gravar mais um vídeo, e depois nós vamos jogar a mão de anse. Cinco horas de a mão de anse. Você é maratona a mão de anse. E veste de boneco jazinha para gravar a mão de anse. Tá bom? Depois você põe o paloma. Eu entendo você, nadador. Agora nós vamos ver um negócio. Eu não entendi, mas concordo. O que será que você entende, mas não concorda? Ó, esse cara vai te falar. Vixão louco, 777. Olha, eu não sei o que aconteceu. Se aconteceu, não estou sabendo. Mas eu acho que o futebol... Não é isso que aconteceu, porque eu não sei o que aconteceu. Mas o futebol foi isso que aconteceu hoje. Gols, jogadas bonitas e... Estou feliz por isso, por ter mostrado no futebol, na Copa São Paulo. Olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu acho que aconteceu o que a gente devia ter acontecido. Porque quando acontece alguma coisa, o acontecido se acontece. Tudo que acontecer, pode estar acontecendo em outro acontecimento. Então, quando acontece, tem que acontecer. Nada barra o acontecimento do acontecido. Porque, como já dizia meu avô, o acontecido sobrinho. Quando acontece, aconteceu. Se não acontecer, é porque... Né? Among Us. E agora nós vamos ver o último vídeo, Roberto, que é o vídeo campeão dessa noite. Dessa tarde ou dessa manhã, depende de onde você estiver. Bem-se-me. Então, eu acho que você abandonou a profissão, porque é muito difícil ser jornalista. Não, é fácil. É só ir lá falar jornalismo. Acabou. Fala, ô, como é que você está, pessoal? Tá bom. Mas é difícil em alguns momentos. Por exemplo, esse daí, que nós vamos ver agora. Você está preparado? Senta, abriu o seu Guaraná, ligou o seu computador, fechou a janela, clancou a porta, pôs ração para o cachorro, lavou o chão, passou o arco-gel, leu o livro, o segredo. Pronto? Então, vamos lá. As escadas estão desativadas. E vou tentar conversar com as pessoas, né? Que pelo menos 600 mil pessoas passam por aqui. Caramba. Todos os dias na rodoviária do plano piloto. Boa noite, amigo. Realmente, é um constrangimento. Boa noite. Boa noite. É um problema essas escadas volantes aqui estarem desativadas? É um problema? Boa noite. O que você acha desse desativo? Eu acho que tu está engarrafando a parada. Olha, está vendo, pessoal? E com esse vídeo nós terminamos hoje, mostrando como é duro a profissão de jornalista. Enquanto eu falo esse texto, bota aqui uma foto do Boris Casoy. Pessoal, é muito difícil o jornalismo, né, Boris? Não é nada fácil ser jornalista. E essa foi uma homenagem de coisa nossa para essa profissão tão linda, que ganha tão bem. E, compa, os eternos tão maravilhosos. E short por debaixo da bancada. Essa foi a homenagem do Guaraná Antártica, coisa nossa para todo jornalista do Brasil. E homenagem também para todo mundo que gosta de Hall & Shake. Colô terrorista! Acabou, Roberto. Pode sim. Então eu vou sumir. Shhh... Shhh... Aí o editor vai sumir eu e vai ficar muito louco. Se você não fizer nada, meu! E... E... Você vai ver! Shhh... Ou colocar um blur, só assim, bem ruim. É coisa chique! Shhh... Eu vou desaparecer. Eu vou desaparecer. Eu não estou mais aqui. Shhh... Eu espero que o editor tenha feito isso. Se ele não fez, por favor, coloca aqui um vídeo engraçado, bem divertido. Vamos cobrir um período de 50 anos apenas, desde 1900, dando ênfase até o ano de 1932. É claro que o que a gente escolhe para dar destaque numa história é uma coisa muito pessoal. De forma que eu escolhi alguns pontos que eu considero relevantes em relação ao desenvolvimento dos conceitos, das ideias e das teorias quânticas. Porque temos duas teorias quânticas lá. Muito bem, então vamos a essa curta ou breve história da física quântica. Quando uma teoria não dá conta de explicar tudo, você precisa de uma nova teoria. Foi o que aconteceu com a teoria clássica ou com uma física clássica. Porque sabemos de muitos fenômenos que a teoria clássica não dá conta de explicar. Muitos. O magnetismo da matéria, a tabela periódica. No entanto... O magnetismo da matéria, a tabela periódica. O magnetismo da matéria. O magnetismo da matéria. O magnetismo da matéria. O magnetismo da matéria. Obrigado.